Se eu tiver que levantar o trono, pra interceder ao teu favor E se for preciso eu me levanto, e declaro todo o meu amor Se eu tiver que começar de novo, pra você não me abandonar Eu escrevo uma história nova, mas a morte não vai te tocar Se eu tiver que enviar um anjo, pra você não me chorar assim Guardo o laço no teu inimigo, colho tuas lágrimas pra mim Ah, se você soubesse, o que sou capaz de fazer, pra provar que eu amo você O universo estremece, quando ouve a minha voz Mas eu não vou te perder Por você eu faço o céu parar, o inferno se ajoelhar Por você eu entro nessa guerra, mas a morte não vai te tocar Por você eu ando sobre o mar, a sua tempestade se acalma Por você eu interpreto o sonho, foi ungido pra governar Sua história, guarda a glória Para os anjos, vou contar Se orar eu tiro a mão do homem, faço a minha obra prosperar E revelam a minha vontade, para ver a alma se alegrar Eu conheço toda a tua vida, não precisa você me dizer E por causa da tua alegria, hoje eu me levanto pra você Ah, se você soubesse, o que sou capaz de fazer, pra provar que eu amo você Oh, infel Exceptional